Chegou a hora de mostrar pra vocês a rainha Dara comendo. E dá pra ver que os bebês elas já estão bem brinquinhos. Ou seja, eles já estão com bastante fome. Muitas espécies de formigas rainhas não precisam comer no primeiro dia. Mas essa rainha específica, o Don Tomachos, precisa. Ela inclusive até caça suas presas. E aqui você já pode vê-la mordiscando o grilo. Averiguando o gosto pra ver se é carne de primeiro. Essas formigas são predadoras. E é muito legal ver ela arrastando a presa pra perto dos filhotes. E olha só ela cortando a perna desse grilo. Só foi chop-chop. Que mandíbula forte. Daí aqui eu não sei exatamente se ela tava alimentando o filhote. Mas ela pegou alguns pedaços e colocou perto das larvas. Talvez pra que elas comam sozinhas. Daí em outro dia eu voltei a olhar o tubo da Dara. E ela comeu boa parte do grilo e ele já tava apodrecendo. Mas olha só essa larva se mexendo. Que bichinho mais gordinho. E eles tão crescendo bastante até. O que faz sentido, porque as operárias são praticamente do tamanho da rainha. E essas larvinhas aí já já vão se tornar pupas. Tô bem animada. Eu dei outras opções de comida pra ela. Mas ela não se entureçou muito. E como sempre, depois de toda a refeição. Eu vou higienizar o tubo. E deixar tudo o mais limpo possível. Isso é pra evitar o crescimento de fungos e mofos. A próxima refeição. E eu já tô bem ansiosa pra ver os filhotes. Mas...